Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês duas notícias Júnior Viana fez algo impressionante E o vídeo dele circula nas redes sociais Você realmente não vai acreditar nisso que ele fez Também vou mostrar pra vocês um vídeo muito engraçado envolvendo unha pintada O que acontece rapaziada? Ele acabou divulgando um joguinho que promete ganhar muito dinheiro E esse vídeo dele também começa a ganhar grandes proporções nas redes sociais Mas antes de me ajudar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, deixar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Rapaziada, realmente estou precisando aparecer aqui no canal pra vocês mais vezes É que o YouTube ultimamente não está entregando os conteúdos E por isso dá uma desmotivada muito grande É bom você deixar o seu like aí Porque assim você vai estar deixando o like E o YouTube vai entender que você gostou realmente do vídeo, beleza? E assim você vai estar nos ajudando Mas enfim, a primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É envolvendo o cantor de Arrocha Unha Pintada O que acontece rapaziada? Como vocês sabem, hoje os joguinhos online estão em alta nas redes sociais Muitos digitais influências estão divulgando joguinhos do Tigre Isso, aquilo, eu mesmo particularmente não jogo nenhum joguinho que eu não curto muito jogo Nem sinuca eu não jogo Piorou esses jogos online aí Mas enfim E aí velho, nessa quinta, nessa quarta-feira O Unha Pintada acabou que postou um vídeo em seu Insta Onde ele ensina ali pra rapaziada uma maneira muito top de ganhar dinheiro com o joguinho Porém esse vídeo de Unha Pintada em si vem ganhando grandes proporções E as pessoas vêm viralizando muito ele Fala galera, um bom dia Olha só gente, hoje eu tenho uma super indicação pra vocês É um joguinho pra vocês ganharem dinheiro Muito dinheiro com esse joguinho Eu confesso pra vocês que Quando eu tava vendo essa questão de joguinho Eu não acreditava muito Mas Depois que eu vi os outros fazendo Eu indico pra vocês o joguinho Vou mostrar agora o tipo de joguinho E como você pode jogar pra ganhar muito dinheiro, tá bom? Presta atenção aí Olha aí galera, olha aí Esse joguinho aqui aí O nome desse joguinho aqui se chama Shibanka Game É um cavadorzinho Olha, tem um cabo Entendeu? Esse joguinho aqui você ganha muito dinheiro, muito dinheiro Agora eu vou mostrar pra vocês como é que se jogam, tá bom? Presta atenção Presta atenção como é que se jogam Você vai jogar, vai ganhar muito dinheiro Você vai chegar aqui Vai fazer isso aqui, olha Olha Entendeu? Passa o dia Só um pouquinho fazendo isso aqui Olha Olha Entendeu? Olha Aí Arrancando o mato, entendeu? Você cava assim Se for possível Você vai cavando Você vai ganhar muito dinheiro com esse joguinho aqui Muito joguinho Entendeu? Olha, vai nessa indicação Reparem Aqui que é um joguinho que você ganha dinheiro, tá vendo? Pronto Vão lá Jogue muito E ganhe muito, viu? É top Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Unha Pintada brincando Mostrando ali um verdadeiro método Método De ganhar dinheiro Muito fácil ali Que vai deixar As pessoas muito ricas Cara Muito icônico Unha Pintada Engraçado demais Esse vídeo Mas enfim, rapaziada Vocês que jogam esses joguinhos Online Nada contra, tá? Eu só acho que vocês Devem ter mais responsabilidade Só devem apostar Quando tiver dinheiro Um dinheirinho ali sobrando Porque tem muita gente aí Que tá ficando Meio que perdendo a cabeça Com esses negócios de joguinhos Acha que vai ficar milionário E Acabar que não fica Esse vídeo Unha Pintada aí É um vídeo de humor Mas é um vídeo De conscientização também Pra vocês que jogam esses jogos Beleza? A outra notícia Envolvendo o cantor Júnior Viana O que acontece, rapaziada? Viralizou um vídeo Do cantor Nas redes sociais Onde Essa cena em si Aconteceu Em um show Que ele fez Em São Paulo Ele estava passando E aí tinha um paredão de som Que estava tocando A sua música Não mediu esforços E foi até Esse carro de som E subiu ali Cara, eu achei essa cena Muito top E muito humilde E muito humilde Da parte de Júnior Viana Se essa cena Não fosse filmada Realmente Ninguém Acreditaria Pois é, rapaziada Mais uma vez Mais uma vez Júnior Viana Provando Que é um dos artistas Mais humildes Da música Nordertina Rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe aqui embaixo Nos comentários A sua opinião Muito obrigado Por você assistir até aqui Espero vocês No próximo abraço E até qualquer momento E até qualquer momento